Bom dia gente, é a Expedição Serra do Rio do Rastro Por aqui é Fernando Mototurismo Estamos no estado do Paraná Saindo de Curitiba para Foz do Iguaçu Estamos aqui passando por uma neblina muito forte Visibilidade muito pouca Mas está tranquilo hein Os pilotos aí conduzindo suas motocicletas Com bastante eficiência Graças a Deus está dando tudo tranquilo na nossa viagem Sem nenhum imprevisto E aí vamos curtindo as belezas Que a natureza nos proporciona E que as estradas nos oferecem Curtindo a neblina No estado do Paraná Direcionado e apontado para as cataratas do Iguaçu Então devemos nesse momento Mais uma vez agradecer ao nosso criador Hoje está proporcionando Essa viagem Para nós todos E com certeza Nossos familiares e amigos Todos torcendo para dar tudo certo E já deu certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo A gente colocou nossa fé em ação E já deu tudo certo É isso aí Nós somos a expedição Serra do Rio do Rastro E aí